e olha o tamanho desse pacote Lívia eu vi a foto que você mandou velho adianta apagar velho eu já vi a foto velho eu vi a foto antes de você apagar velho hoje eu vou mandar foto do pacote de outro homem para o meu namorado fingir que foi sem querer como ele disse que não tem nenhum filme vamos testar a paciência desse coreano amigá olha o tamanho desse pacote senhor amado vou colocar uma essa carinha aqui ó de babando segura na mão de Deus ó enviado eu saí do WhatsApp não foi online eu odeio eu peguei justamente o coreano um monte de interrogação que isso e sabe o que eu vou fazer agora eu vou apagar apagar para todos apaguei apaguei mas ele já viu que isso tá me tirando né Oi baby que foi Joana sem braço é o meu nome desse mano eu já vi a foto não adianta meter um louco que foto meu amor para quem se mandou isso Oxi do que você tá falando eu não mandei nada nem um pacote coreano não tinha nenhum pacote coreano por aí mano porra eu já vi a mensagem velho eu tô tentando me manter calma que você mandou isso escutar o tom de voz dele gente quando ele tá com esse tom é que ele tá muito Lívia eu vi a foto que você mandou velho adianta apagar velho eu já vi a foto velho eu vi a foto Lívia eu tô trabalhando não posso falar agora para quem você mandou isso eu vou perguntar a última vez e eu tô trabalhando ali Lívia eu tô falando sério para quem você mandou isso eu mandei para uma amiga e não sei por que foi para você acho que bugou o ato você quer você quer me fazer passar de louco você é louco você é louco tá me irritando é você fingir que não sabe você tá mandando foto de macho com a jeba marcando é assim que você quer me cobrar vamos ter DR hoje que jeba meu Deus que loucura fica nessa noia de ciúmes aí vai faz isso onde você tá ele tá me ligando ele tá me ligando ele tá me ligando parou a gravação de tela hoje ele falou porque você não atende porque eu tô trabalhando eu já falei para você e mesa ali eu tô indo para casa firmeza firmeza quando ele fala firmeza que o valor tá meu Deus ele tá vindo para cá vamos esconder ayo E aí Você tá fingindo que você não mandou foto, você apaga o negócio, qual que é o seu problema? Gente, aquela foto... Eu já tinha visto, mano. Gente, aquela foto não era pra ter mandado pra você, bugou, eu acho. Era pra ter mandado pra minha amiga, e por isso que eu apaguei. Ah, se você manda pra sua amiga, então tudo bem. Se você não manda sem querer pra mim, eu nem fico sabendo. E aí você tá mandando foto de rola pra macho, de macho pra mina? Meu Deus, gente, onde tu tirou isso? Da onde que você tirou isso? Não, você tá tirando, você vai continuar com isso, gente? Gente, você tá ficando doido? Você tá falando sério, você vai continuar metendo louco? Gente, escuta aqui o que eu tô falando. Na moral, Vivi, eu tô puto porque você tá metendo louco, velho. Vivi, foi sem querer que eu mandei. Isso eu entendi, o que que você tá... Primeiro você ficou fingindo que você não tinha enviado a foto. Você ficou, que foto? Tinha. O cara tava de roupa. Aí você foi lá e ele apagou. Ele tava de roupa, só que a roupa era da curta pra ele dele, velho. Ele não tava me enviado. Eu tava de roupa porque eu tava vendo os modelos... Você vai continuar metendo louco? Os modelos coreanos pra me inspirar, entendeu? Aí eu vi... Ele tava de cueca ali, velho. Ele tava marcando a hora inteira do cara. Você não mandou. Você escreveu, olha esse pacote. Você não mandou? Olha, amiga, olha esse pacote. Meu Deus, como você tem maldade pro seu coração? Eu tava falando do pacote... O ser humano, o pacote em si, o pacote, a pessoa. Você é um pacote. Eu sou um pacote. Quem chama de pacote? Eu tava falando... Mano, primeiro que você não sei o que tava mandando... Porque ele é grande, ele era forte. Eu falei, nossa, que pacotão, entendeu? Não, primeiro que você não tinha que estar mandando macho nenhum pra sua amiga. E segundo que você para de meter o louco porque ele tava quase pelado ali, velho. Gente, não tava, gente. Eu baixei a foto. Eu baixei a foto. Me ferrei, amigos. Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Nossa, eu nem tinha reparado que ele tava de cueca, velho. Juro por Deus. É porque eu só falei assim, nossa, é um modelo que dá pra gente se inspirar de... De corpo. Se inspirar pra quem que você mandou? De corpo. Pra quem que você mandou? Você mandou pra aula. Porque ela tinha pedido pra mim os modelos de cueca. Não, você tá tirando, velho. Você tá metendo no louco. Você vai falar que isso era roupa? Roupa? Não, é roupa. É roupa? É roupa. Você falou que ele não tava de cueca. Eu não achei que ele tava de cueca porque era... Você não reparou, então. Se eu mandou e aí não tem nada a ver com o pacote que você tava falando. Primeiro que isso aqui é o quê? Que dá? Isso aqui é fotochop. Já começa daí, tá bom? Isso aí não é fotochop, gente. Eu conheço fotochop. Isso não é fotochop. Eu dei zoom, meu filho. Vou dar um zoom aí pra você ver se isso aqui é fotochop. Isso aqui não é fotochop, não, não. É que eu não sabia que existia coreano assim, cara. Que fotochop? Tá foto? Você também deu zoom. Eu tenho certeza que você deu zoom também. Você tá tirando a ideia. Você juram por Deus que você tá falando isso? Sim. É só um pacote. É só um pacote. Eu fiquei assustada porque eu falei, nunca vi um coreano assim. Aí eu mandei pra minha amiga e falei, nossa amiga, olha aí. Você tá de brincadeira. Você tá de brincadeira. Você tá de brincadeira. Fala que você tá soando. Vem, se eu tivesse alguma maldade eu teria mandado pra você. Lívia, uma coisa é quando a gente assiste filme e a gente pega e fala, pô, esse cara é bonita, essa menina é bonita. Outra coisa é pegar, então eu vou começar a fazer isso com meus amigos. Vou começar a mandar fotos de menina de biquíni, pelada e vou falar. Tá pelado? Lívia, pelo amor de Deus, Lívia. Deixa eu ver. Você tá tirando, velho. Não, isso aqui é inteligência artificial. Ó, na moral. Isso não é real, não existe. Eu nunca mais quero que você cobre nada de mim. Você tá escutando? Você nunca mais vai cobrar porra nenhuma de mim. Eu não sou fiscal. Eu vou voltar pro grupo, todos os grumos. Eu vou voltar pra... Não, porque ali é patifaria. Ah, isso aqui é o quê? De Deus, porra. Tá tirando, velho. Não, você tá tirando. Por que você tá tão nervoso assim? Você tá me tendo louco, velho. É só um pacote. Você apagou a foto, Lívia. Depois se fez isso. Entendida. É só um pacote asiático inofensivo. Ele não fez mal nenhum pra você. Primeiro que isso é inteligente artificial. Esse cara nem existe, velho. Isso aqui nem existe, velho. Isso... O quê que cê tá falando? Tô tomando seu cu. O quê que cê tá falando? Não, não são, velho. Vamos ver o pacote dele. Vamos analisar o pacote. Vê, sai daqui, velho. Baby! Pô, eu tava trabalhando. Eu voltei pra casa. Eu tô gravando. É zoeira. E os meninos tá com pacote dentro da bala. Tá de pacote asiático na quebrada. E eu... Ah!